O bruxo também descobriu que Cirilla, sua antiga protegida, havia voltado de sua longa jornada. Mas que isso, ela estava em perigo. O bruxo devia procurar Cirilla ao comando do Imperador e Ordem de Jennifer. O bruxo também descobriu que Cirilla. 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 O bruxo também descobriu. Cirilla. Cirilla. Acerca os olhos do filho da pãe! Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? E pronto, a batalha acabou, o mundo é nosso, talvez existe um tempo, por causa da vodka, que ele carregava. Nossos novos referidos devem ter o tomado normalmente, tem um pouco sentido, com resultados óbvios, podem se lembrar durante o tempo e se acertar. Pegue tudo o que reúne no esconderijo e revenda o mais rápido possível, exceto aquela coisa de desfilar em paradas. Aquilo você vai ter que enterrar ou queimar, acredito que pode reconhecer o emblema. E aí haverá problemas. Páginas rasgadas. Ele é cheio de levisões. Passos de bestiários de levisões. Registros de bestiários. Registros de bestiários. E aí vamos avolar as nossas armas. O tamanho está aqui. O tesouro é escondido? Ainda não achei. Só vou no banheiro rapidinho Quando você tivesse problema contra a gente Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bárbaros 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 Quero espionar ou pesquisar? Me mostre o que tem. O que é mais? Vamos continuar jornada por esse momento É verdade que as mulheres nôrdicas só tomam banho uma vez a cada três dias? Mais ou menos isso Vamos lá, primeiro local Vamos lá 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 Ninho de carne e sal Tenho que destruí-lo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu aprendi! Cadê? Ah não, eu devolvi dourado. Ah, certo? Minha espada de prata agora está zoando. Ai, pobreza! Próximo ponto... Aqui! Bora! Posso puxar no céu? Celular de desagradável. Bem lento agora. Opa! Arranca as bolas dele! Você vai se arrepender! Arranca as bolas dele! Ai, eu! Tem que ver! Oh, oi, oi! Tem que ver! Tem que ver isso aqui? Tem que ver isso aqui. Opa, tem que ver a outra. O que é isso? Mais rápido. Devagar. Uma coisa que você tá aprendendo a jogar no RPG é que você tem que pegar tudo, cara. Ora, vamos! Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?